Mais uma vez Está ficando difícil A gente conviver o dia a dia Em nosso lar não existe mais felicidade Se continuarmos assim já estou vendo o fim De duas pessoas que juraram um amor eterno Por mais que a gente tente Já não nos compreendemos A nossa vida está virando um inferno Onde foram parar nossas juras de amor Se os nossos defeitos são feitos de dor Nossos sonhos de amor Viraram pesadelo Vamos tentar mais uma vez É meu último apelo Se continuarmos assim já estou vendo o fim De duas pessoas que juraram um amor eterno Por mais que a gente tente Nossos sonhos de amor Viraram pesadelo Vamos tentar mais uma vez É meu último apelo Vamos tentar mais uma vez É meu último apelo É meu último apelo É meu último apelo